Olá, estou aqui no canal Célia Fernandes mais uma vez para quem não me conhece eu ensino a preparar temperos gourmet tudo bem com todos quero desde já mandar um grande beijo a todos os empreendedores de sucesso do grupo de WhatsApp e Telegram quero falar para vocês que esse grupo está um sucesso todos os dias nós aprendemos algo novo não só comigo mas com todos os empreendedores desse canal e é maravilhoso ver essas pessoas vencerem e conseguirem colocar renda na sua casa através dos temperos caseiros eu quero ensinar hoje uma receitinha maravilhosa como você poder aproveitar aquele tempero completo que você fabricou vendeu os temperos e ficou um temperinho completo sem vender o que nós vamos fazer nós vamos utilizar esse tempero para fazer um tempero seco picante para essa receita eu vou usar esse tempero ele é de 350 gramas esse tempero completo ele tem alho sal pimenta malagueta pimenta de cheiro chimichurri e orex, sarracinha, manjericão e aliquim tudo desse tempero completo agora nós vamos utilizar além desse tempero nós vamos utilizar dois quilos de sal nós vamos usar 100 gramas de vinagrete anote aí no seu caderno 100 gramas de vinagrete 50 gramas de coentro moído 50 gramas de coentro moído eu anotei tudo aqui para não esquecer a salsinha 20 gramas eu já eu já pesei essa salsinha 20 gramas de salsinha desidratada a cebola 30 gramas de cebola desidratada 30 gramas de cebola desidratada 30 gramas de cebola desidratada 20 gramas de pimenta caenna moída gente vocês vão me perguntar assim eu posso utilizar as ervas frescas pode mas para fazer como eu vou fazer sem ir ao fogo eu preciso que você utilize essas ervas desidratadas se você usar as ervas frescas cebola fresca pode sim vai ficar saborosíssimo mas você vai precisar levar ao fogo tá bom eu estou tentando praticidade para você porque muita gente não gosta de levar ao fogo ficar mexendo ali não tem esse tempo mas outras pessoas já utilizam o forno mas essa receita de hoje nós vamos usar tudo desidratado a única coisa que não tem desidratado são a pimenta de cheiro e a malagueta que já está nesse tempero então pra começar primeiro você vai que você que não se inscreveu no canal pode se inscrever você que ainda não adquiriu o ebook da célia fernandes pode entrar em contato no whatsapp você pode adquirir 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 o ebook e entrar no grupo de empreendedor de sucesso você é o nosso convidado especial eu estou tão feliz é muitas vezes eu quis parar sabe de gravar os vídeos na verdade eu não esse canal não é monetizado isso que eu faço isso que eu faço é porque eu gosto mesmo de ver pessoas que estão desempregadas ou pessoas que estão empregadas mas que é uma renda esse poder começar como um dia eu comecei e hoje está sendo a minha renda principal né então vamos começar vou abrir aqui esse tempero esse tempero não está vencido gente não vai utilizar o tempero vencido eu vou pegar esse tempero completo vou jogar ele aqui na bacia tempero completo 350 gramas então se você não tiver você vai ter que bater a pimenta malagueta com a pimenta de cheiro para obter esse tempero aqui mas hoje eu estou ensinando você a utilizar o tempero que você já tem tá bom então eu já adicionei aqui 350 gramas de tempero completo agora eu vou adicionar 2 kg de sal eu posso fazer com 3 kg de sal pode você pode fazer com 3 kg de sal mais você vai utilizar ou mais sal mas você vai utilizar mais ervas para saborizar porque o nosso lema aqui desse canal é levar um tempero mais saudável a mesa das pessoas quando eu comecei a fazer os temperos preparar eu conversei com a nutricionista e falei eu devo usar o sal rosa devo usar o azeite devo usar outro sal outro tipo de óleo ela falou assim não você vai usar o sal normal e vai ensinar as pessoas a usar ervas nas suas refeições ela vai utilizar o tempero com ervas e vai estar utilizando menos sódio então não foi necessário trocar o sal porque tudo que você consome por moderação não faz mal né por isso que a minha fábrica de temperos é temperança então aqui eu estou mexendo bem o sal com o tempero completo depois que você mexeu e esse tempo o sal ficou bem temperadinho aqui com o tempero completo tem que mexer bastante viu gente é tem gente que vai falar assim aqui tem muito hortaliço eu posso usar as ervas frescas pode sim eu já expliquei isso sempre estão me perguntando isso você pode utilizar sim mas vai levar o tempero ao fogo aqui eu já mexi bem o sal com 350 gramas de tempero completo o completo da Célia Fernandes agora eu vou adicionar aqui ao tempero a pimenta caenna se você não tem a pimenta caenna ai essa pimenta está um sucesso para quem quer emagrecer está utilizando muito ela não sei se é verdade se emagrece né então eu vou adicionar aqui a pimenta caenna o coentro esse coentro é semente moído viu a salsinha a cebola desidratada quem não tem cebola desidratada e não quiser adicionar já vem cebola no vinagrete viu gente adiciona mais um pouco de vinagrete ou bate uma cebola junto com o tempero só que ele vai soltar mais líquido e você vai precisar levar ao fogo viu e o vinagrete então depois de ter adicionado todos esses elementos eu vou misturar misturar bastante talvez você pense assim por que a cebola quase não utiliza safrão pode utilizar se você quiser o corante aqui nesse tempero mas eu já tenho tempero baiano que vem safrão que vem corante já tenho de bacon que vem pátria e eu não gosto que os temperos ficam todos com o mesmo gosto e aqui em Goiânia as pessoas não utilizam safrão em tudo não tem alguns estados que as pessoas utilizam safrão até no arroz né aqui em Goiânia a maioria das pessoas gosta de arroz branquinho e nem tudo colocam-se a safrão apesar do safrão ser muito saudável aqui eu estou mexendo todos esses ingredientes até não ficar nada assim nenhuma pelotinha de sal viu vai ficar muito saboroso muito gostoso você vai fazer na sua casa vai testar depois se você gostar você vai utilizar mais sal e mais ervas para saborizar viu esse tempero eu vou colocar nos potinhos para a gente ver qual foi o rendimento tá para mostrar para vocês olha ficou um cheiro aqui dentro dessa cozinha e você não tem ideia do cheiro que está aqui eu vou mostrar aqui como que ficou para vocês verem essa maravilha aqui esse sal temperado esse tempero seco como você preferir falar tá uma delícia gente quem entrar aqui agora nem está na hora do almoço mas não vai aguentar tá cheiroso demais tá muito gostoso agora nós vamos colocar ele nos potinhos para ver né qual quantidade que vai dar gente então antes de encher esses potinhos eu quero falar para vocês tem muita gente que fica perguntando porque eu mudei de pote não estou usando aquele pote com o lacre na tampa aquele pote é maravilhoso quem quiser usar ele continua usando não é difícil de encontrar esse pote sobre tampa tá vendo que a gente pode utilizar o selo de alumínio eu preferi usar ele foi até a potência embalagem que eu trabalho que eu compro os potes lá ela é daqui de Goiânia mas ela entrega né em todo o Brasil eu preferi comprar assim eles me indicaram porque vai sair mais em conta então você vai ter um preço melhor para passar para o seu cliente sai mais em conta esse pote tem ele desse tamanho e tem ele que cabe 500 gramas né ou de 500 ml esse pote aqui vamos ver quanto que vai dar o tempero seco porque ele cabe 350 gramas de tempero cremoso o outro tempero seco que eu fiz coube 250 gramas aí você vê aí o potinho que você está utilizando né como ele é seco é bom você dar uma batidinha assim ó para caber bastante o tempero porque tem que ser bem generoso senão na hora de pesar não vai pegar nada né nós vamos encher todos esses pote finalizei aqui deu onze potes de tempero onze potes de temperos esses temperos é onze potes eu gastei dezenove e vinte e cinco dezenove reais e vinte e cinco então pessoal é tá aí pra vocês deu dezenove e vinte e cinco essa receita deu onze temperos e ficou sendo um e setenta e cinco o custo de cada tempero já incluindo o pote fora o rótulo que você vai colocar ainda né e o selo de alumínio então é muito lucrativo dá pra você vender bem em conta é um tempero rico muito saboroso pode ser usado em todo tipo de carne eu faço esse tempero pra carne mas tem cliente que usa em tudo tem cliente que usa em tudo no churrasco nas carnes é eu vi pessoas usando esse tempero até no arroz então vai do gosto de cada um esse tempero é maravilhoso você pode colocar no pote pode colocar no saquinho e lacrar muito bom pode vender pros empórios pra eles venderem a granel estou aí com vocês espero que vocês gostaram continua vendo meus vídeos até o final clique no gostei deixe um comentário e um beijo a todos os empreendedores de sucesso saiba que vocês estão no meu coração eu creio que todos nós vamos vencer tá a pandemia não vai nos vencer nós cremos no Deus do impossível viu fique com Deus um grande beijo